Projeto Falcão, um projeto excepcional. Está aqui o Major Miller, um projeto do nosso governo do Estado, delegado do Xerifão, Major Miller. Me apresenta o Robson 66, esse helicóptero maravilhoso que vai combater a criminalidade e proteger você, que está dando bem e você, que está dando honesto. Essa é uma aquisição que o Estado do Paraná fez, onde pode dizer que é pioneiro dentro do Brasil no tocante e a tecnologia embarcada. Hoje, por mais que seja uma aeronave, aparentemente ela é pequena, mas o objetivo dela é a plataforma de observação. Com esse equipamento a gente vai conseguir ter um voo noturno com visão termal, passamos condições de transmitir essa imagem para o nosso centro integrado de comunicações. Eu consigo comunicar com as viaturas, eu passo as informações, o que eu tenho dentro, tendo um data link, eu tenho dentro da aeronave, como se fosse um terminal de computador. eu tenho acesso a todas as redes da Polícia Militar, eu consigo ter um farol de busca, um alto-falante, isso aí tem como potencializar o serviço do solo, para o policial que está em solo, como a aeronave que está voando, eu consigo otimizar a aplicação do equipamento, porque vamos ter como ampliar o nosso serviço não só diurno, como também noturno. Temos condições de voar. É isso mesmo pessoal, então o recado para a bandidagem é o seguinte, vá embora do Paraná, porque de agora em diante você pode ser filmado a 15 km de distância, e a temperatura do bandido pode ser verificada no meio das árvores. É isso mesmo, é tecnologia aqui no Paraná. Bandidagem, vá embora! Vamos lá pessoal, será que isso aqui é igual ao caveirão? Você sabe que eu tenho o brevê né, tenho piloto privado de avião, monomotor, voo visual, mas helicóptero pessoal, não tenho a mínima ideia como é que funciona, acho que ia ser uma tragédia. Mas a bandidagem vai ser foda, viu, porque é mais tecnologia. Isso aqui é um presente para vocês, bandidagem, para localizar, identificar e punir vocês. Vão embora do Paraná, esse é o nosso recado, olha aí ó, estamos com o Robson 66. Parabéns ao nosso governador do estado e ao delegado Xerifão, cumprindo as promessas da campanha. Investimento em segurança pública, para proteger você que está dando de bem e você que está dando honesto. Agora, bandido não protejo não. Vemos de uma época em que nós não tínhamos que deixar as viaturas desligadas, porque não tínhamos um motivo. Tínhamos que levar as viaturas rebocadas para a torta, viaturas sem motor, né, para dizer que havia policialmente lá. São viaturas semi-ibrindadas, viaturas que, para a realidade do estado do Paraná, elas são condizentes com a nossa condição geográfica. Enfim, tudo que é de melhor está sendo adquirido para a segurança pública. Hoje nós temos, só de helicóptero, nós temos três aeronaves, somando da polícia militar e da polícia civil à disposição exclusivamente para a segurança pública. Nós tivemos 200 municípios que não houve nenhum homicídio esse ano. Nenhum homicídio, graças a todo esse trabalho que é feito pela Secretaria de Segurança Pública com as polícias que estão sob esquerdas de fim. Como delegado de polícia, como professor da escola de polícia civil, como alguém que conhece a segurança pública, eu digo, traz-se de um investimento imprescindível e importantíssimo para a sociedade parvanense. A segurança pública do governo Carlos Massa Ratinho Júnior é levada a sério. São equipamentos de altíssima tecnologia, inclusive com capacidade de aproximação de 15 km, que fazem a diferença. Quem trabalha com segurança pública e conhece segurança pública sabe a importância da tecnologia. Porque a criminalidade organizada, TCC, PGC, Comando Vermelho e outros, Cornel Mutzon que está aqui conhece muito bem, está cada vez mais se aprimorando. Mas aqui no Paraná, Cornel Mutzon não tem voz, não tem vez. Porque é um trabalho excepcional da segurança pública, é um trabalho excepcional do nosso governador do estado. São equipamentos, sem dúvida alguma, que fazem a diferença. Por isso, eu posso dizer a vocês, o Paraná, comparativamente às 27 unidades federativas, é a que tem a melhor polícia e é a que tem a melhor segurança. Quem precisa disso é só verificar o anuário da segurança pública que foi publicado. Onde mostra a situação real em números. E é uma tomática e a ciência exata que ninguém pode discutir. Não é narrativa, não é discurso, não é nada, é verdade. É a verdade do trabalho, é a verdade da educação. Meus parabéns, governador do estado. Quero cumprimentar meu vice-governador, da Sibiana. Cumprimentar o nosso secretário da Queda Civil, João Carlos Ortega. Nosso secretário de Segurança Pública, Coronel Lúcio Teixeira. E os nossos deputados, que são os responsáveis por nos ajudar a colocar recursos no orçamento para esses investimentos que nós estamos apresentando hoje para a segurança pública e para a sociedade. O nosso líder, Lúcio Imbach. O nosso vice-presidente da Comissão de Segurança, Tito Barrichello. Os índices de criminalidade têm caído drasticamente aqui no estado do Paraná, justamente porque nós estamos conseguindo atrelar a força, o preparo, a responsabilidade dos nossos profissionais da segurança pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Científica, da Polícia Penal. Mas, acima de tudo, colocando a eles à disposição equipamentos com alta tecnologia. O que nós estamos apresentando hoje para a população não é apenas helicópteros. Nós estamos colocando à disposição da população os primeiros helicópteros da América Latina que são feitos justamente adequados para a Polícia. Além do equipamento que, por si só, é um equipamento de alto investimento, ele tem muita tecnologia embarcada dentro desses equipamentos. São equipamentos que consegue, à noite, numa floresta, identificar uma pessoa através do calor humano. Ele consegue, a distâncias de quilômetros, reconhecer a placa de um carro. E vai ser uma ferramenta importantíssima para ajudar os nossos homens e mulheres que estão, dentro das suas viaturas, trabalhando para defender as famílias paranais. E, hoje, nós temos aqui os equipamentos que a Polícia de Los Angeles utiliza, que as polícias do estado da Flórida, dos Estados Unidos, utilizam, e que são os primeiros helicópteros apresentados aqui na América do Sul, sendo, mostrando o Paraná, é pioneiro em investimento de tecnologia. Além disso, nós estamos entregando para a nossa Polícia Militar 20 mil pistolas Beretta italianas, justamente para que eles possam ter cada vez mais pistolas que tragam segurança para eles e, acima de tudo, ter um equipamento também de última geração no armamento. Estamos comprando 1.500 SUSIs também de alta performance para a nossa Polícia Militar. Entregamos, há poucos dias atrás, 900 viaturas novas para a Polícia Civil. A maior compra da história. E vamos, agora, com esse primeiro lote de 75 viaturas, até dezembro, entregar mais 800 viaturas novas para a nossa Polícia Militar do estado do Paraná. Atrelado ao investimento do corpo de bombeiros, com mais de 60 ambulâncias do CIAT, equipamentos que nós estamos comprando para os bombeiros. Enfim, hoje, nós temos as forças de segurança mais equipadas do Brasil, possivelmente, e da história do Paraná, nós chegamos no auge em termos de equipamentos à disposição dos nossos policiais. E só aqui, em nome do povo do Paraná, agradecer a todos os homens e mulheres que fazem parte da nossa força de segurança e que, hoje, entregam a nossa sociedade a melhor Polícia do Brasil. Parabéns! Viva a Polícia Militar e viva o estado do Paraná! Muito obrigado!